Fui criada pela minha mãe e pela minha bisavó. A minha bisavó era uma mulher branca, mas apesar dela ser uma mulher branca, ela soube lidar muito bem comigo naquela primeira parte da infância. Eu estou dentro do transtorno do espectro autista, então ela sempre teve o cuidado de me falar que às vezes as pessoas iam me olhar de uma forma diferente ou eu me tratar de uma forma diferente, e quando isso acontecesse eu ia ter com quem contar, e que era importante ter com quem contar sempre. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu trabalhava o dia inteiro e dali eu ia para a escola, então muito cedo eu tive que passar para a noite, e aí isso foi dificultando muito o meu acesso à educação. Só que eu tinha uma amiga minha aqui, essa minha amiga me ajudou, falou você entende que você conseguiu sem ensino médio te olhar as previsão? Pense se você estudar. E aí vem um pouco da gente se entender ali como pessoa mesmo. E aí quando eu entrei na Natura, eu tive o privilégio que poucas pessoas tiveram e vão ter na vida, que é ter uma pessoa preta te gestando, porque o outro olhar era parte de uma outra vivência. Então hoje eu tenho pessoas que me apoiam aqui, e a Natura me deu a liberdade de poder pensar sobre isso. Quem que a gente olha pela nossa história, pela nossa dor como potência também, para entender onde a gente quer chegar? Eu tenho muita disposição para fazer as coisas acontecerem, independente do que está agora ali na situação. Disposição, criatividade, potência mesmo, sabe? Para que outras pessoas como eu consigam se ver nesses espaços. Eu sou Maria Rita e sou potência. Eu sou mais uma pessoa que você queira para fazer as coisas que eu preciso acesse. Eu sou do queira muito quando a gente era pra você. Eu sou uma pessoa que ficou uma pessoa muito mais que eu posso te dar mais que a gente tenha sido com o risco. Eles não podem ter que ser que eu? E assim por ter que esses espaços. Nós, vamos ter que ser hum Hoje. Você pode te ver com as coisas que eu